É por isso que você não pode confiar mais em ninguém Porque você vê uma pessoa de terra, você pode pensar Será que ele tá de Armani ou será que ele tá de... Blue Steel É o guboso ou é... Você não consegue descobrir Você não consegue descobrir Pelo olho, assim é difícil Ainda mais eu tô cego do olho esquerdo agora Fiquei cego do olho esquerdo Por isso tá de óculos então? Exatamente, tô cego do olho esquerdo Não, foi fazendo uma solda Entrou uma faísca incandescente Mais de 6 mil graus 6 mil graus No meu olho esquerdo E aí eu fiquei cego Perdi a visão, perdi 100% da visão Mas o médico disse que pode ser que volte Em uma botada só Depois que esfriar o teu olho vai virar igual o exterminador do futuro Exatamente Mas o médico disse que se eu tiver paciência Pode ser que volte em algum tempo E tu tem paciência? Tem coisa que você tem que ter paciência Porque se você não tiver paciência Ou você Cai pra droga né Ou você simplesmente Você se mata Você se expõe a algum risco Porque a ansiedade ela faz isso com a gente Pior coisa que você fazer pro ansioso é dizer pra ele assim Ó, você tem que esperar até quarta-feira Aí você tá fodido Porque ele vai ficar o tempo inteiro ali, entendeu? Vai virar paranoico Nada pior que o ansioso paranóico Você não consegue esconder nada dele Tipo, o que que acontece? Ah, ele descobre... Ele não quer saber Ele não dorme né Para de dormir Primeira etapa é essa né Primeira etapa é essa né A noite... O sono deixa de existir A noite A noite A noite A noite